E afinal, Luiz, por aí, quanto é que vocês gastam aí na Argentina para viver? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal e a gente pensa, não, a gente tem que atualizar os valores de 2022 respondendo com quanto é que se vive aqui na Argentina, meu povo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Sou o Filar Legada. Michelle, Alexandre e a Fofura do Tutaninho, nós somos o Luiz por aí. E hoje a gente está aqui para responder uma das perguntas que vocês mais fazem aqui e que não é fácil de responder. E afinal de contas, quanto é necessário para se viver na Argentina? Meu povo, eu juro a vocês que acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe e a gente fica com o cabelo branco porque a gente não sabe responder. Porque, entendam, não é que a gente não queira responder, não é que a gente não tem vontade de responder. É porque é algo sempre muito particular e sempre vai depender de inúmeras variáveis, principalmente pelo estilo de vida que a pessoa leva. É, e uma das coisas que a gente tem observado é que a resposta talvez mais correta que a gente está dando ultimamente é mais ou menos o que você gasta no Brasil. Exatamente, porque os valores meio que se aproximam e dependendo da região que você vive pode ser um pouco mais caro ou um pouco mais barato, ou seja... E vai trazer também, vai acompanhar o estilo de vida que a pessoa já tinha. Exatamente, porque quando se pergunta, ah, quanto é que se vive aí na Argentina? Com mil reais dá para se viver? Com dois mil reais dá para se viver? E isso, meu povo, é muito relativo. Porque tem gente, a gente já ouviu falar aqui, ah, com mil reais eu vivo aqui. E tem gente que fala assim, com dois mil e quinhentos reais eu não consigo viver. Varia muito, meu povo, varia demais. E o que a gente fez? Mais uma vez, para atualizar, a gente vai falar uma média do que a gente gasta por aqui na Argentina, o que a gente gasta em Rosário, que tem o custo de vida um pouco mais barato do que em Buenos Aires. Daí vocês vão tirando uma base para vocês calcularem o que é que seria mais ou menos necessário para vocês. Exatamente, meu povo. A gente vai começar com o aluguel, né, que é o mais caro. Geralmente, é o mais puxado, né? É o mais puxado. E é algo que vem tendo uma polêmica muito grande, porque as questões dos aluguéis aqui na Argentina está um negócio terrível, meu povo. Está de lascável. Está muito complicado. Falando de aluguel. A gente pegou o valor que a gente paga mensalmente. No aluguel está incluso, né? O aluguel, o valor do monoambiente, que a gente vive em um monoambiente, também está incluso as expensas. As expensas, que é aqueles impostos que todo mês tem que pagar. Também, como se fosse o condomínio, a água também está incluso. Nós pagamos atualmente no nosso apartamento em torno de 26 mil pesos argentinos. Isso vai pelo ano. Porém, meu povo, a média dos apartamentos está acima disso. Como a gente já tem um contrato mais antigo, esse valor ficou para a gente. Mas a gente vai colocar o valor da média atualmente. Que é atualmente a média dos apartamentos aqui que estão em torno de 30 mil pesos argentinos. Monoambiente, tá? Pô, 30 mil pesos. Isso não quer dizer que é fácil achar o de 30 mil? Não, não é fácil. Acreditem, existem bem mais caros. Principalmente em Buenos Aires, dificilmente você vai achar um por esse valor. Não que você não vá achar e tudo mais, mas tem de ser bem mais caro em Buenos Aires. Mas a gente vai deixar aqui, anota aí. Aluguel 30 mil pesos. A gente, depois eu vou colocar o valor total em real para vocês terem uma noção. E tanto real no câmbio paralelo, como também no câmbio oficial. Vamos lá. Aluguel 30 mil. Exatamente, meu povo. Aí vem a questão da alimentação, tá? Esse ponto aí também é muito polêmico e muito relativo. Muito relativo. Porque vai depender tudo do teu estilo de vida. A gente tem uma média de gastos entre 6 mil pesos. Eu digo a partir de 6 mil, tá? Semanais. Semanais. Tá certo? E aí a gente está tentando fechar em 24 mil, né? Exatamente. Lembrando que esse valor pode ser um pouquinho para cima. A gente está fazendo uma média. Lembrando sempre disso. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Geralmente não é um pouco menos. Então fica aí anotando aí a alimentação. E isso a gente cozinha bastante. A gente raramente, a gente pede alguma coisa, uma comida de fora. De vez em quando a gente pede, como vocês já viram uma vez ou outra. Uma pizza, uma empanada, um sorvete. Mas essa é a alimentação bruta. Aquela que a gente faz diariamente. Arroz, macarrão mesmo. Que a gente gosta. Ou seja, a alimentação 24 mil pesos argentinos. Vai anotando aí. Aí vem a questão da luz, tá? A energia. A energia. Vamos lá para as contas. Isso tudo fixo, né meu povo? Tudo contas fixas. A luz a gente está pagando em torno de 5 mil pesos. Exatamente. 5 mil pesos argentinos a luz. Ou seja, vai anotando aí para você não se perder. Para você... Depois eu vou botar os valores em real também. Para vocês terem uma noção. Aí meu povo, vale salientar assim. Que por exemplo, aqui a gente não tem muito luxo não. São as coisas básicas. Micro-ondas, né? Para esquentar. Geladeira. Geladeira. Televisão. TV e computador. Internet. Né? Pronto. E ar-condicionado. Ar-condicionado. No verão principalmente, né? Precisamos bastante. E a Michelle, mesmo no inverno, acreditem. Vocês têm noção disso? Que a Michelle é calorenta, gente. É, meu filho. Porque assim, tem dia que está fazendo 19, 18 graus, 15 graus. A Michelle liga o ar-condicionado. Estou com calor. Juro a vocês. E então uso bastante. Sempre que eu estou com calor. Ou seja, energia 5 mil. 5 mil. Outra coisa que é gasto fixo é a internet, né? A internet a gente está pagando por 100 megas. Atualmente, 3 mil pesos argentinos. A internet daqui, para mim, pelo menos assim, até agora está satisfatória, tá? Meu povo. Eu tenho que reclamar muito da internet de Aracati. Não, de Aracati é terrível. A minha cidade é pau de internet lá. Mas aqui, graças a Deus, eu consigo dar minhas aulas. A gente paga esse valor. E eu acho que é um valor até honesto para o serviço que a gente recebe. Muito bom. 100 megas funciona normalmente direitinho. Existem dias que tem aquela oscilação? Tem. A gente não vai dizer que nunca cai, que nunca oscila. Tem dias que realmente está meio ruimzinha. Mas é difícil de acontecer. Exatamente. Outra coisa que a gente paga mensalmente é o gás, né? O gás de cozinha que a gente utiliza bastante, né? Sempre, todo dia a gente está cozinhando, sempre. E acreditem. A gente sabe que no Brasil o negócio está feio, está muito caro. Mas mensalmente a gente não paga mais do que 500 pesos argentinos. Meu povo, como a gente falou anteriormente, quando falávamos da comida, a gente cozinha todos, basicamente todos os dias, né? Todo dia. E cozinhando assim, né? A gente faz café da manhã, faz almoço, lanche, janta. Depois ainda um... Café é duas vezes por dia, não me engano. Pelo menos. Porque pensa no povo para gostar de tomar café. Utilizamos muito o forno, a gente faz muita coisa no forno, né? É verdade. Então assim, é um serviço que a gente usa bastante e graças a Deus não é assim... Isso eu acho muito barato. Exorbitante. Quanto no Brasil. O Brasil você está às vezes escolhendo comprar um gás de cozinha e comida. Pois é. É a realidade, né? Aqui o gás eu acho muito barato. Então vamos lá. Gás 500 pesos. Somando tudo, meu povo. Foi o quê? Aluguel 30 mil. Alimentação 24 mil. Luz 5 mil. Internet 3 mil. E o gás 500 pesos. Eu estou olhando aqui que está tudo anotado, né? Juntando tudo, meu povo, mensal, valores fixos. A gente tem um valor de 62 mil e 500 pesos argentinos. Esse é o valor. Esse valor, geralmente, pode ser um pouquinho maior. Detalhe que esse é um valor para duas pessoas. Três com o nosso bebê. Três com o tutano. Mas fiquem atentos, meu povo. Ah, então se esse valor é para duas pessoas, eu vou dividir que é para uma pessoa. Não é assim. Não é assim que se faz essa conta. Infelizmente, não é desse jeito. Não é partindo no meio, não. Infelizmente, tá, meu povo. O aluguel vai ser aluguel para um, para dois ou para três. Não vai ter diferença nenhuma. A alimentação, sim, você pode diminuir um pouco. Mas mesmo assim, eu não cortaria. Chegaria na metade. Não dá para cortar no meio, não. Não, então, né? É isso que eu estou falando. Mesmo você diminuindo esse valor que para uma pessoa, esse valor vai diminuir. Lógico que vai diminuir. Mas não é a metade. Tá entendendo? Então, assim, esse valor de R$62.500 para fazer aquela conversão em real, se você for fazer no câmbio oficial, vai dar um valor de R$2.600. Isso no câmbio oficial. Já no câmbio paralelo, que é o câmbio que todo mundo faz, esse valor fica de R$1.600. Ou seja, daí tem uma diferença de R$1.000, uma diferença muito grande no câmbio paralelo para o câmbio oficial. Para quem ganha em pesos argentinos, não vai fazer diferença, porque é o nosso caso. Pois é, meu povo. Para quem ganha em pesos argentinos, o buraco é mais embaixo, viu? Exatamente. A nossa situação, a gente trabalha mesmo aqui. Não tem... É na batalha. E outra coisa também, tá, gente? Que ajuda muito a gente. Muito. É quando vocês visualizam os vídeos. Isso é verdade. Quando vocês se inscrevem no canal. Quando vocês comentam aqui. Então, o YouTube, ele entende que é um conteúdo importante. Isso ajuda. Porque além do nosso trabalho aqui, outra fonte de renda é aqui o YouTube. O canal também. A gente não recebe muito, não é a nossa como a gente ganha dinheiro, mas é um valor que ajuda muito. E como o Michel falou, a gente, você acompanhando a gente, lascando o Dei Valor, comentando, se inscrevendo no canal, se tornando um membro. Aí ajuda muito, muito mais. É a reta, viu, de vez. Meu povo, inclusive, vocês sabem muito bem que a gente veio pra cá agradecer. Porque o mês que a gente precisou ir pro Brasil foi, assim, um mês que a gente conseguiu juntar um dinheirinho. Na realidade, a gente recebeu por dois meses, né? Juntamos dois meses. E foi quando a gente pagou a passagem. Foi no Brasil. Exatamente. A nossa passagem de ir para o Brasil foi graças a vocês, graças ao canal. Muito obrigada. Então, cada vez que você comenta que você curte, lasca o Dei Valor, se inscreve, manda pro povo. Nem que você é por fofoca. Exatamente. Ajuda a gente. E aí, meu povo, o que é que vocês acharam? Mil e seiscentos reais no campo paralelo, dois mil e seiscentos reais no campo oficial. É um valor alto, é um valor razoável, como é que tá aí no Brasil? É muito diferente. Deixa aqui o seu comentário. É mais ou menos esse valor que se tem como viver mensalmente na Argentina. Isso na nossa realidade, pro nosso estilo de vida. E o estilo de vida econômico. Você viu que aqui só são os gastos fixos. Não há nada. Não colocamos transporte. Porque a gente não utiliza transporte. Pouco utiliza. A gente pouco utiliza, né? Eu utilizo mais quando eu vou atender alguns clientes, um pouco mais de distância daqui. Mas geralmente meus clientes são perto, eu vou a pé. Aí não tem um sorvete, aí não tem tipo um aí, comprar uma pit. Não, isso aqui é o gasto fixo, que a gente precisa ter, tá? Então, é a raspa, assim, a base. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui os seus comentários falando se na cidade de vocês é mais caro, se é mais barato. E isso aqui é só pra vocês terem uma noção do que vocês podem encontrar. Pra vocês terem uma base pra sim calcular o que é bom e o que não é bom pra vocês, negada. Se ficou alguma dúvida, pergunta aqui pra gente, tá? Que a gente vai respondendo de acordo com o que a gente vai ver no comentário. A gente vai tirando a dúvida de vocês. E lembrando que sábado agora, sábado de Páscoa, sábado de Páscoa assim, né? Sábado de Aleluia. Vai ter a nossa live agora, meu filho. É, exatamente. Vai ser que horas? Às oito. Oito horas. Sábado, oito horas. Live aqui no YouTube, negada. A gente vai conversar um bocado de coisa, conversar sobre como é que é a Páscoa aqui na Argentina. As novidades, o que é que tá acontecendo. Então, não pertence. Já anota aí na sua agenda, viu? É isso, meu povo. Valeu, negada. Um grande abraço, negada.